Aquele vencinho que você deixou É um pedacinho da saudade Aquele vencinho que você deixou É um pedacinho da saudade que ficou Era a felicidade que acenava pra mim Hoje é bandeira da saudade Banhada num pranto sem fim O lencinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar O lencinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Quem nasce da saudade que ficou no seu lugar Aquele lencinho Aquele lencinho Que você deixou É um pedacinho Da saudade que ficou Aquele lencinho Que você deixou É um pedacinho Da saudade que ficou Deixa pra mim Era a felicidade Era a felicidade E acenava pra mim Hoje é bandeira da saudade Banhada num pranto sem fim Todo mundo agora O lencinho Não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Quem nasce da saudade que ficou no seu lugar Quem nasce da saudade que ficou no seu lugar O lencinho Não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Quem nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar O lencinho Não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Quem nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Porém sim, não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar